Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? É minha gente, nova fase no Atlético, acabou a fase, acabou o momento, Antônio Oliveira, a gestão do Tuga, até chegou longe, talvez mais longe do que eu imaginava, mas foi interrompida no meio da temporada, adoraria um trabalho a longo prazo, mas não foi o que aconteceu. E hoje a gente vive um momento de certa especulação para tentar entender quem vai assumir a equipe, se a gente vai optar realmente por soluções internas, acreditando no gerenciamento dessa comissão técnica pelo Paulo Autori, sendo uma presença mais frequente nos jogos, sendo uma presença mais frequente no dia a dia do Atlético, somado também às ações ali do Bruno Lazzarone, um treinador que chega para o Campeonato Paranaense, eu acho que a resposta que o Bruno dá é muito insuficiente em relação ao que o Atlético imagina que ele pode receber de um treinador jovem. Foi um trabalho ruim do Bruno no Campeonato Paranaense, sabe? trabalho assim de falta de repertório tático, trabalho de falta de capacidade de leitura em alguns momentos, então ponto a ser levado em consideração. Também tem o Bernardo Franco que já vinha fazendo parte dessa comissão técnica desde a temporada passada e esse já vem dando uma resposta melhor, né? Junto à equipe sub-20. Eu acho que essa pode ser uma das grandes chaves para a gente buscar mais soluções, como o Bernardo já conhece mais o grupo, como o Bernardo já tem mais interação com esses jogadores que vêm da base do Atlético e hoje a base do Atlético pode ser sim uma frequente solucionadora de problemas ou também uma fonte de descoberta de novas soluções, uma nova descoberta de novas opções, assim, que a gente não vê um Atlético com o elenco tão recheado e as peças que tem nem todas a gente vem podendo contar por questões técnicas, por questões de postura, por questões de descomprometimento, então talvez olhar para os jovens de maneira mais intensa pode ser um caminho e o Bernardo é uma peça. A gente também pode olhar para situações de mercado, né? A gente sabe que existem bons treinadores no mercado, talvez treinadores que não aceitem vir para o Atlético com esse condicionamento que existe hoje de ter o Paulo Autor ali, também de estar numa situação muito frágil num momento de decisão, então qual treinador vai querer vir para uma situação de possibilidade de eliminação na Sul-Americana, possibilidade de eliminação na Copa do Brasil, nenhum respaldo em relação ao que pode acontecer no Campeonato Brasileiro, pouquíssimas garantias em uma briga maior em relação à classificação para Libertadores, até mesmo em relação à classificação para uma Sul-Americana. Então o cenário hoje é nebuloso, assim, acho que se eu pudesse falar para vocês o que eu mais confio, confio em Bernardo e Autor, até mesmo sem o Lazzarone. Talvez o Lazzarone continuando numa função secundária dentro de um contexto de uma administração, de uma comissão técnica. Mas eu não vou falar aqui o que eu quero de um nome específico, sabe? Se eu pudesse escolher alguns nomes específicos, eu naturalmente optaria por treinadores jovens que vêm fazendo um bom trabalho dentro do contexto do futebol brasileiro, sabe? Eu optaria para dar uma observada no Alonau, um treinador que eu gosto muito, que faz um belíssimo trabalho no CRB. Eu optaria também no Cebola, ex-auxiliar do Palmeiras, um cara que preparou muito bem o terreno para a chegada do Abel, mas também são apostas. Não vejo os medalhões, como falam de Rogério Senne, de Abel Braga, de Guto Ferreira, tendo muito encaixe nesse momento em relação às características do grupo, em relação ao momento da equipe mesmo, sabe? Por exemplo, o trabalho do Senne eventualmente precisaria de muito tempo para se consolidar. Então é um ponto a ser abordado assim. Então eu vou falar para vocês o que eu espero do próximo trabalho, não necessariamente do próximo treinador. Pode ser um treinador interno, pode ser um treinador que vem de fora, mas o que eu espero no geral no próximo trabalho. Acho que o trabalho do Antônio tinha muitas qualidades, a gente já conversou sobre o legado que ele deixa, acho que o trabalho do Antônio não foi de todo mal, mas acho que o próximo treinador tem uma situação emergencial para solucionar, que é a questão da defesa. A questão da defesa, acho que ela pode ser vista de várias maneiras. Parte do modelo de jogo. Será que o nosso modelo de jogo é capaz de oferecer uma defesa mais equilibrada? E quando eu falo a palavra equilíbrio, eu falo de uma maneira muito interessada em ver uma defesa equilibrada, mas que também não perca a capacidade e o volume ofensivo que em vários momentos do trabalho do Antônio foi muito bom. Então a gente sempre falou de um atlético num cobertor muito curto. Vai melhorar na defesa, descobre o ataque. Vai melhorar no ataque, descobre na defesa. Então a busca por esse equilíbrio deve ser uma prioridade, pode ser com algumas mudanças de peças, sabe? Acho que Richard, acho que Pedro Henrique não deveriam estar frequentando mais o time titular. Acho que a saída de um Márcio Azevedo é uma possibilidade do clube, e não do time, sabe? Então rejuvenescer o setor, optar por Fasson, optar por um Juninho, optar por um Eric, que são jogadores assim que hoje oferecem mais volume, oferecem mais resistência, oferecem mais imposição física. Então pensando nessas escolhas, mas também em comprometimento dos jogadores de frente dentro desse setor defensivo. Não adianta a gente também botar o Nicão com super comprometimento defensivo, ou Teranjo com super comprometimento defensivo, porque eles não vão conseguir entregar. Então fazer um bom balanço de quem pode nos ajudar. Não adianta ter o Nicão na ponta direita, sendo que o Nicão vai ter que marcar a lateral. Não adianta você ter o Pedro Rocha na ponta esquerda. O Pedro Rocha até mostrou uma recomposição melhor. Então proteger mais os jogadores de frente, mas também não ignorar, por exemplo, o fato da pressão. Não é possível que mais um treinador chegue, o Atlético não continua pressionando alto, sabe? É uma base do futebol moderno. A gente vê os principais técnicos atualmente no mundo optando por esse tipo de possibilidade de recuperação de bola, sabe? Thomas Tuchel no Chelsea, você tem treinadores como o próprio Julian Nagelsmann atualmente no Bayern, que tem o Jurgen Klopp, que tem a pressão como uma base do seu jogo. Eu acho que o Atlético perde muito. Quando pressiona, quando começa a recuperar muitas bolas no ataque, ele vê um Atlético crescendo de rendimento. Então faz parte também de um sistema defensivo você começar a se defender lá na frente. Então acho que é uma das grandes prioridades a serem resolvidas. O nível de competitividade, de rotação da equipe não pode continuar do jeito que está. O Atlético precisa ser um time mais corajoso. O Atlético precisa ser um time que demonstre mais vontade de vencer, independente do cenário, independente do contexto. A gente tem o Fortaleza e o trabalho do Wojvoda, que respeita muito os jogadores, entende muito a característica dos jogadores, mas esses jogadores têm uma noção muito grande do que eles precisam entregar. Então acho que começa na saída de bola, você acelerar a saída de bola para buscar a chegada no ataque de maneira mais rápida. Um jogo mais vertical, um jogo que busca mais o gol, um jogo que enrola menos, sabe? Você pode ter um ataque horizontal, você pode ter um ataque posicional, mas para isso você também precisa ter o controle do jogo. O Atlético precisa ficar mais com a bola. O Atlético tem uma das menores médias de posse de bola do Campeonato Brasileiro. Sul-Americana e Copa do Brasil, essa média aumenta consideravelmente mais no Campeonato Brasileiro. Não dá para o Atlético ter uma média menor que 50%. O Atlético tem que começar a valorizar mais, ficar com a bola, até um ponto para ser menos agredido. Acho que isso é bem importante. Como eu falei, a saída de bola precisa ser mais qualificada. A gente perde muito tempo na saída de bola. Os zagueiros precisam conduzir melhor a bola. Os zagueiros não podem receber essa bola e ficar de maneira intacta. Acho que o protagonismo dos laterais, como foi no começo do trabalho do Antônio, precisa ser retomado. A gente tem muita força com os dois laterais. Pode até tirar um pouquinho dessa parte criativa do meio. Mas se você potencializar, se você potencializar Marcinho, acho que você vai buscar vantagens. O futebol é feito de vantagens. E essas vantagens não surgem do nada. Elas surgem de situações que você consegue explorar suas qualidades. E hoje a gente tem, dentro do futebol brasileiro, talvez a melhor dupla de laterais. Ou laterais que comprometam mais o jogo. Então acho que voltar a ter esses laterais de maneira mais evidente, de maneira mais protagonista é um ponto a ser levado em consideração. Quero muito ver mais jovens jogadores. A gente bate muito na tecla aqui. Hashtag Fé na Piazada. Porque a Piazada oferece um frescor maior. Alternativas melhores. Jogadores se dedicando mais. Então a Piazada do Atlético também é um ponto para a gente explorar. Também é um ponto para a gente levar em consideração. João Pedro Moura, Romulo. Jogadores que hoje frequentam o time sub-20 que podem estar na equipe principal junto com o Jader, junto com o Christian, junto com o Juninho. Sabe? Rejuvenescer o Atlético para pensar em futuro. Se a gente começa, ou pelo menos, recomeça mais uma jornada sem uma expectativa, uma perspectiva de um trabalho a longo prazo. Talvez esses jovens jogadores possam nos oferecer um pouquinho desse cenário de olhar para frente. A gente não sabe qual treinador vai começar a próxima temporada. Mas a gente sabe qual atleta a gente pode contar e pode recomeçar novamente uma temporada. Eu acho que é mais ou menos por aí. Eu acho que, por exemplo, Bissoli, Abner, Christian, tem que começar a ser mais vistos como referências, não só como bons jogadores dentro de um cenário. O Atlético é um time que tem o privilégio de contar com esses bons jogadores. Um ataque de mais movimentação, um ataque de menos posições presas. Você tem um Bissoli que se movimenta muito bem, você tem um Terence que entra muito bem na área. Você tem o Jader e o Nican que a todo momento podem trocar de posição. Sabe? Você pode potencializar ainda os reforços que estão chegando. Existem muitas alternativas. Existe o que fazer. A questão é se a execução vai ser bem feita. Mas acredito que pode ser bem feita independente de quem chegar. O Atlético não é uma terra rasada, o Atlético não é um time que não tem nada. O Atlético tem bastante coisa. A gente só precisa administrar bem essas coisas assim que a gente foi enfileirou. Beleza? Tamo juntas, rapaziada.